Opa, alô, alô, testando, ver se tá funcionando aqui, o microfone, alô. Alô, funcionando. Bom dia, galera, bom dia. Que Deus abençoe a todos, viu? Uma ótima quarta-feira, 8h53 ainda, daqui a pouco começa o pregão e vamos pro nosso análise, né? Pro dia de hoje, vamos abrir o nosso gráfico aqui no gráfico diário e ver o que esse preço aprontou ontem, né? Bom, é como eu disse pra vocês no dia anterior, na análise gráfica do dia anterior. Deixa eu pôr a caneta aqui. Vou marcar um ponto interessante aqui, que ontem eu desmarquei, mas esse ponto é só pra análise. Não é pra aquele alinhamento que pode ficar até sexta-feira que nem meus alinhamentos aí, entendeu? Não é pra aquele alinhamento que pode ficar até sexta-feira que nem meus alinhamentos aí, né? Por questão de mercado aí, por questão de mínimo fechamento aqui, o preço fechou lá ontem também, ali naquela região. E o que que é o análise de hoje, de ontem? Ontem eu falei pra vocês... Cadê a caneta minha? E aí... Ontem eu disse pra vocês, né? Que estruturando compras aqui acima, poderia... Compra forte, forte. Fechamento de 30, 15 minutos, de 15 pra cima. Fechamentos acima. Aqui o preço pode continuar buscando máximas e os seus pontos de parada, entendeu? Aqui é região de topo. Tá ligeiro aí nessas regiões ali, ó. Fechou abaixo do alinhamento. Fechou o alinhamento certinho. Só que ainda é um candle de continuidade, de alta aí, ó. Tem máxima, tem mínima aí, parou no seu 50. Querendo... Fazendo isso aqui, ó. Então, pra... Pra hoje... Dependendo do gap... Se abrir no gap... Se ele abrir gapado, né? Aqui acima... Estruturar... Voltar o preço aí, ó. Esperar ele voltar aqui, caso ele abra gapado aqui, ó. Rompendo aqui. Você espera ele voltar aqui, viu? E parar aqui. Para com... Fechamento forte. 30 minutos, 15 aí, pra aí em diante. Para aí. E se abrir abaixo aqui, ó. Desse alinhamento aqui, ou até mesmo aqui. Tem que ficar ligeiro. Ele pode vir buscar esse rompimento ainda aqui. Pra... Fazer... Isso aqui, ó. Sobe aqui e vai ter uma jogada. Se ele não completar isso aqui. Ele vira isso aqui, ó. E joga de novo os alinhamentos. O 50% dele aqui. Pode ser aqui. E agora pode ser ajustado aqui nesse fundo aqui também. Vamos ver onde é o... 50. Ó. 50%. Vou dar uma marcação lá embaixo, lá. E se ele vai até por cima. Deixar para a direita aqui. E aqui também. Vou marcar como 50%, porque tem pontos de parada aí. Então, para mim é muito relevante aí. Pronto. E do candle próprio, ele já está fazendo já, né? Já está, como eu falei, já está fazendo já. Então, não tem o que você querer marcar 50% aqui. Ou ele já abre, já que ele não dá continuidade. Ou ele abre, vindo buscar aqui, ó. Esse rompimento aqui do dia anterior, que ele não veio. Para dar continuidade ainda. Deixe-me destacar essa linha aqui. E aqui também. São linhas intermediárias que não duram muito no gráfico. Só para hoje. Aqui está tranquilo. Aqui eu vou fazer um ajuste, ó. O ajuste está aqui. Avaliamento aqui nesse candle aqui. Vamos lá ver no 120, como é que está. Bom, 120. Vou usar uma marcação aqui também. E lá embaixo. É junto com o gatilho da venda, ó. Do rompimento. Rompeu, não voltou. É junto com o 50 ali também. Tem um gatilho lá em cima também da... Da venda que não foi testado. Vou pegar uma figurante aqui. Vamos. Bom, e os alinhamentos é para... Os meus alinhamentos, como vocês viram, vou voltar para o diário aqui. Quer dizer, vou voltar para o semanal aqui para vocês. Para quem quer pegar semanal, ó. Semanal são os alinhamentos roxos. Vou até esticar um pouco aqui a tela para vocês verem o número. E se vocês quiserem frisar aí, parar o vídeo aí e pegar as marcações. As marcações de semanal são os alinhamentos púrpura. Da cor púrpura. E... O diário. Os alinhamentos azuis. Se vocês quiserem frisar também a tela aí e estar pegando os alinhamentos. Beleza? E pode pegar aí, tá? Fica à disposição a todos aí. Porém, é aquela coisa que eu falo para todo mundo. Alinhamento só funciona com contexto, com movimento e de fechamento de candle. Beleza? Então, não é para chegar no alinhamento e bater. Depois não vem falar para mim que você foi estopado, viu? Você espera o preço, estruturar alguma coisa, algum movimento. Entendeu? E tenta operar sempre a favor do preço, tá? Nunca bate contra. Nunca. Qual que é a probabilidade para hoje? A probabilidade para hoje, igual eu estou falando para você. Tem mínimo. Tem máximo. Jogou no 50. Gap. Olha lá. Gap abriu, ó. Abriu o mercado. Mas já vou encerrar aqui, já. Abriu o mercado. Gapado. Abaixo. Os alinhamentos. Abaixo dos alinhamentos. Comprimento. Então, galera. Cuidado, viu? Vocês vão ver vídeo aí, ó. Cuidado aí na hora de bater venda aqui. Vamos para aqui. Porque ele já fechou abaixo. Então, ele já tem que vir fazer isso aqui, ó. Já vir direto, tá? Ele vem fazer negação aqui, ó. Nos fundinho lá que ele deixou nos tempos micro. Trabalhar aqui. E passar da sua máxima, tá? Senão, ele pode dar algo duplo aqui dele mesmo e jogar para o fundo. Mas com um candle desse aqui no topinho, nos topos, ó. Deu algo. Cara, é complicado, viu? Isso aí eu já espero confirmação maiores. Como de 30 minutos fechando aqui dentro. Ou até rompendo. Tá bom? Eu, eu, Luiz Marcos. O que você espera? Cara, eu espero falhas aqui, ó. De venda. Para mim, pegar isso aqui, ó. Para que ele abriu guepado. Ele vem, falha aqui, ó. E joga para o elemento abaixo. Ou até os 50%. Então, é isso que eu espero. Esse preço aí tá. Tem três dias de alta. Não fez correção. Hoje, pode ser um dia de correção. Também não. Mas, se não for, é o que eu falo para vocês. Comprimenta aqui de 30 minutos. De 15. Volta para testar. Você pega a comprada até os próximos alinhamentos. Beleza? Mas, falhando aqui ou até aqui. Você pode estar não vendo essa pernada limita. Que fez máxima. E agora em fase mínima com gap. E pode estar testando 50% também. Para dar continuidade até rompimento. Que é aqui, né? Ou até os 50. Onde está tudo. A maioria talvez esteja esperando. Beleza? E probabilidade de hoje, cara. É correção, entendeu? Para a possível continuidade de alta. 120 minutos aqui. Olha lá. Já abriu a barra de 120 minutos. Só que os 120 minutos, para confirmar uma venda, é até 11 horas. É 2 horas de mercado. Então... E como eu opero 120 minutos de venda e vou voltar aqui com vocês. Lá próximo das 11 horas. Vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Vamos para o 30 minutos aqui. Só para ver se tem alguns ajustes aqui. Bom, 30 minutos tem alguns ajustes. Vou ajustar aqui com vocês. E... E pronto. Deixar esse elemento aí de 30. Caso ele voltar lá. Esses pontos, geralmente, dá pullback, entendeu? É reversão. O ponto de reversão. O ponto que você pode esperar aí. O preço para fazer um movimento aí. Um pullback, entendeu? 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 Bom, eu vou deixar esse elemento aqui, viu, cara? O pullback aqui era para cá. Ele fechou dentro. Deu compra. Negou. Testou. Agora, vou deixar esse elemento aí. Beleza, galera? Espero que o vídeo ficou legal aí. Explicado aí. Tenho que trazer um pouco mais cedo, né? Porque tem muita gente que gosta de operar pregão. Mas, cara... Espera algum tempo, macro. Um 15, pelo menos. Fechar para você, pelo menos, ter uma direção de mercado, tá? E agora eu venho para o meu 9 minutos aqui. E espero agora dar, ó... Espero, pelo menos, a abertura dos papéis, né? Dez horas. A movimentação das dez e meia também. E é isso aí, galera. Deus abençoe, viu? Todos. Isso é o que eu já... Já preparei meu gráfico já para operar. Já não tenho que eu caçar muita marcação. Porque eu já tenho marcação... Minhas marcações macros. Esses alinhamentos roxos, aquele alinhamento verde, o rosinho, é para hoje só. Só funciona para hoje, tá bom? Bom, e é isso aqui. Estou dando um grau só aqui nas minhas telas. Ajustando elas aqui. Deixando ela aqui bem visível. Visível. E é isso aí, galera. Deus abençoe. Tamo junto aí. Essas marcações aí, tá? Ótimo trades a todo mundo aí. Falou. Não. Não. Obrigado.